Oh meu São Francisco Oh meu Santo forte Minha travessia Matou tanta sede Encheu tanta rede De fé e de alegria Deixa eu ir contigo Entre terras e serras Nas tuas correntes Pelos teus caminhos Salve os ribeirinhos Nesse chão ardente Oh meu São Francisco Leva no teu leito A água prometida Quero estar contigo Velho Chico, amigo Toda minha vida Navegar contigo Rio Santo, amigo Toda minha vida Oh meu São Francisco Leva no teu leito Leva no teu leito A água prometida Quero estar contigo Velho Chico, amigo Toda minha vida Navegar contigo Navegar contigo Rio Santo, amigo Toda minha vida Navegar contigo Rio Santo, amigo Toda minha vida Toda minha vida